Todos a bordo! Sejam bem-vindos ao show mais louco da internet! Então se sente, relaxe e aproveite! Ah, e sinta-se à vontade para saborear alguns petisquinhos durante o show! Ah cara, não vejo a hora de conhecer ela! Cadê ela? Oi! Sou eu! Oi! Você tá olhando na direção errada! Isso não significa que ela está atrás de você! U-lá-lá! De qual passarela essa menina saiu? Chris, você tá babando! Sério cara, segura a onda! Alguém pode lembrar o Chris do motivo dele estar nesse café? Ei, tô aqui! O quê? Oi Chris, como você tá? Oi, tô bem! Você é tão bonita! Vamos dar o fora! Oh! Desculpa nozinha! Por que isso sempre acontece? Bom dia, Julie! Vamos tomar o café da manhã? Você tá esquecendo algo! Ei, pelo menos sabemos que a Julie é do tipo que põe o leite depois do cereal! Como eu vou pegar isso aí? Ah, que saco! Quem sabe se eu me concentrar muito? Ah, vamos lá! Que saco! É cedo demais pra isso! Julie, o que tá acontecendo? Eu não consigo pegar o... Ah, saquei! Dá licença! Ah, que isso! Você só tá se exibindo! Uau! Eu tô ficando maluca? Não, a gente também viu isso, amiga! Você tem pernas bem versáteis! Quero dizer, desse jeito nem precisa ter braços? Pronto, aí vai o leite! Obrigada! Eu acho! Você é de outro mundo! Pronto, aproveite! Obrigada! Boa tentativa, Julie! Uau! Uau! Ai, cuidado! Ai, tem que ter uma maneira! Sempre tem um jeito pra esse pessoal! Vamos voltar amanhã pra ver! É, é assim que eu como o meu cereal! Super normal! Amy tá impressionada! Até porque nem ela consegue fazer isso! Sim, apenas um pouco do meu talento secreto! Talento secreto? Até parece! Pera, como ela pegou o cereal, então? Devo admitir, amiga! Nunca pensei que você seria tão versátil! Como? Julie está quase ficando pronta! Oi! Oi, Julie! Oi, de novo! Tô te zoando! Oh, cara! Boa sorte com isso, baixinha! Ai, fica pior a cada vez que ela tenta pular de novo! Acho que você não tá pronta pra sair! Mas o circo pode estar contratando! Não! Tô horrível! O que? Até eu poderia fazer um trabalho melhor! No escuro! Vou dar um tapa na maquiagem! Hã? Ah, não dá! É, é! Assim não vai rolar! Oh! Oh! Oh, man! Consigo lembrar de uma pobre coitada que queria estar tendo esse problema agora! Isso vai servir! Vai dar certinho aqui em cima! Perfeito! Que bom que seus problemas foram resolvidos! Mas imagine a Julie quando ela ver isso! Nátaly está se preparando para sua festa com Amy e Erika! Oi! Olá, meninas! Me dá um abraço! Ah! Sai de perto de mim! O quê? Oh! Oh, meu Deus! Desculpa, amiga! Tá tudo bem! Pega um refri! Oba! Eu quero! Aqui está! Tchim, tchim! Hihi! Hihi! Oh, vamos tirar uma selfie! X! Deixa eu ver, deixa eu ver! Relaxa! Sua testa ficou linda na foto! Não é justo! Já sei! Hã? O quê? Preciso de você emprestada um segundinho! Como está o clima aí em cima, pessoal? Estou chegando! Agora, vamos tentar de novo! Útil para decorar e fazer selfie! Linda! Agora, só precisa editar essa escada da foto! Sim! Uau! Ficou ótimo! Julie e Eric estão passando a noite curtindo seu programa favorito! Oh, que meias fofinhas! Oh, que diferença! Hum! Tudo é só farra! Até que você fica sem lanchinhos! De boa! Eu vou ali pegar mais um pouco! A Julie vai ter o mesmo problema rapidinho! Tô de volta! Perdi alguma coisa? Bem, isso não vai ser uma tarefa tão fácil para a nossa anãzinha preferida! Lanche ou segurança? Lanche! Uf! Aqui vou eu! Tão perto! Você tá tão perto! Ah! 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 Não acredito! Não acredito! Eu tô viva! Mas já fico triste só de pensar que ela vai ter que subir de volta! Que garota estranha mesmo! Ei, aqui! Como você acha que vai passar, hein? Julie não parece muito preocupada! Alguém pega o livro de regras pra mim, por favor! Ela lança! Mas não marca! Me dá aqui! Cesta! Por que você fez isso? Eu quase consegui! Ei, não fique triste! Briga de galo no estilo basquete! É! Com essa pose de duronas, elas vão dar um show! Nath e Val não estão pra brincadeira! A briga vai ser feia, meninas! Ok! Hora do jogo! Amy faz uma defesa muito forte! Nath, ali, aqui! Interceptação! Não é pra ficar parada aí, Val! Vai, Julie, vai! O que essa tampinha vai fazer? Espera só um pouquinho! Tá na hora? Sim, eu diria que já tá na hora! Lá vai ela e... Cesta! Cadê aquele livro de regras mesmo? Falou, perdedoras! Nossa querida Amy está vasculhando o armário tentando achar algo para vestir durante o dia! Minha camisa vermelha... Não! Ah, não dá pra errar com esse clássico! Ahn... Facilmente! Vai ter que ser outra roupa! Não tenho nada pra pôr! Combinação de camisa de flanela! Ótimo! Camiseta, flanela! Camiseta e flanela! Ah, ficou péssimo! Bingo! Essa cor vai ficar ótima em você, Amy! Vai logo! Você deve estar atrasada! Tá linda! Ai! Você é tão alta que seu vestido encolheu! Ah! Por quê? Ah! Amy, não chore! Ei, me dê seu vestido! Tá bom! Uh! Obrigada! Uau! Como mágica, Julie transformou o vestido curtinho em um longo! Uau! Ficou bom em mim! Pode crer! Obrigada! Ai, obrigada! De nada! Mais um dia relaxante no café! Oh! Oi, Alex! Ele é lindo! Tá bom! Nós entendemos! Oi! Ele tá mesmo vindo aqui! Fique tranquila! Bafoquei! Oi! Oh! Por favor! Senta aí! Como você tá? Ah! Oh! O quê? Essa é nova! Por que a gente não vai pra outro lugar? Olha só! Eu tenho dois ingressos pro cinema! Topa? Lógico! Ok! Ué! Cadê ele? Ah! Só um momento! Fique tranquila! O Alex trouxe seu banquinho de casa? Prestem atenção, senhores! Melhor assim? Sim! Tudo bem! Fica a dica, rapazes! Ei, Julie! Eu estou saindo de férias! Uau! Da hora! Você devia ver as fotos! As águas mais claras do mundo! Você não vai acreditar! E a areia? Não faz ideia! Ah! Imagina relaxar na areia branca! Praias claras! Você precisa me levar junto! Não rola! Não tem passagem extra! Awww! Eu vou rapidinho ao banheiro antes de sair! Não é justo! Ideia! Oh-oh! Realmente não podemos deixar essa menina sozinha! No fim das contas, acho que a Amy vai ter uma companheira extra! O que temos aqui? É! Você não vai precisar de tudo isso! Ela vai ficar tão feliz de me encontrar aqui que nem vai pensar nas roupas! Eu não teria tanta certeza disso, Julie! Acho que ela não ficará muito animada quando vocês duas chegarem na segurança! Cadê a Julie? Tinha certeza que já tinha fechado a mala! Ilha Paradisíaca? Aqui vou eu! Ah, tem ti! Aqui vamos nós! Não importa se você é alto ou baixinho! Você é lindo do seu jeito e nós te amamos! Chegamos recentemente a 200 mil inscritos! Então, abraços a todos vocês! Obrigada por todo o seu apoio! Temos muito mais para compartilhar com todos vocês! Então não esqueça de se inscrever e comentar o que achou do vídeo de hoje! Até a próxima, pessoal!